Olá, Gisael, um abraço para você e a todos que acompanham o U na Hora D. Hoje é dia de decisão aqui na TV Difusora. Estaremos acompanhando para todo o estado do Maranhão, menos a capital São Luís. A partida entre Mota e Maranhão, hoje vale a primeira vaga na final do Campeonato Estadual deste ano e também a primeira vaga do Maranhão na Copa do Brasil de 2019, hein? Um grande jogo. O goleiro Rodrigo Ramos, que já jogou pelo Maranhão, já esteve no Sampaio, agora veste a camisa 1 do Rubro Negro. Ele fala para você aí do interior do estado, o que você pode esperar de mais um grande jogo pelo Estadual, transmitido aqui pela TV Difusora. O telespectador, na verdade, pode ficar tranquilo, vai ver uma excelente transmissão também, eu tenho certeza disso. E dois times buscando o tempo todo a vitória, para quem sabe, principalmente nós do Mota aqui, estarmos comemorando ao final a nossa classificação. Recado dado pelo Paredão, confirmado no time do Mota, que entra em campo hoje à noite. Confira a preparação do Mota e do Maranhão para esse desafio muito importante, válido pelo Campeonato Maranhense. O último treino do Mota foi debaixo de chuva. O técnico Marcinho Guerreiro só tem um desfalque na equipe titular. Diego Renan está fora por ter recebido o terceiro cartão ao amarelo no jogo de ida da semifinal. Todos estão vindo e estão jogando muito bem. Por que a gente optar, eu acho que com certeza na quinta-feira vai fazer um bom jogo. Do outro lado, o desfalque certo do zagueiro Patrick, machucado. No mais, um time experiente, que não apresentou o futebol esperado após as contratações que fez. O técnico ainda não confirmou se o Maranhão repete a formação mais defensiva do primeiro jogo ou se coloca mais um homem de frente. Pois é, jogão com a cara e a marca da TV Difusora. Todo o Maranhão vai acompanhar, repito, menos a capital, então compre o seu ingresso. Vá ao estádio Castelão, incentive a sua equipe para que o público possa ser muito bom e tenho certeza absoluta que você aí do interior vai acompanhar um grande jogo pelo Campeonato Estadual. O Maranhão, como equipe experiente, o Mota vem fazendo uma grande competição, embora tenha alguns problemas fora do campo. E de fora dele veio uma boa notícia. Doda, manda um recado para a torcida. Ele passou mal na última terça-feira durante um treinamento, mas já está recuperado. Dizer que está tudo bem comigo, já me sinto bem. Amanhã vou passar por alguns exames ainda, mas que, se Deus quiser, não vai dar nada. E vou logo, logo estar à disposição do professor. Agora vamos falar de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento. Cred Shop. Mais conquistas na sua vida. E, Matheus, somos um só coração. E tem mais um reforço chegando ao Sampaio Correia, que volta a campo no próximo dia 29 contra o CSA, aqui em São Luís. O volante William tem 26 anos e estava no Madureira, onde disputou 11 jogos na temporada e marcou um gol pela equipe do Rio de Janeiro. O William realizou exames médicos e deve ser apresentado hoje à tarde, no CT José Carlos Macieira. Ele tem passagens pelo São Gonçalo, foi revelado pelo São Mateus e a principal passagem dele para um clube grande do Brasil foi no Vasco, onde atuou em 2016. E ontem foi dia de jogo na capital cearense pelo Grupo B. Veja como foi. O rubro negro baiano sai na frente com este gol de Denilson, aproveitando o bom cruzamento de Balgiorra. Depois de ser garçom, Balgiorra é servido e aproveita o bom passe para aumentar. 2x0 vitória. E a vida do Vitória estava fácil. De falta, Iago aumenta. 3x0 só no primeiro tempo. Na segunda etapa, Lucas de cabeça diminui para o ferroviário. Pênalti de Dilcinho em Juan. Na cobrança, Iago marca o segundo dele no jogo e quarto do Vitória. Vitória 4, ferroviário eliminado 1. É com você, Gisael. Um grande abraço.